Atrás de uma alegria imensa participar dessa tribuna e deixando sempre a minha mensagem. Vocês até já devem saber qual que é o assunto, mas o problema não é saber qual é o assunto, o problema é participar. Ontem, antes de ontem, eu peguei aqui no meu celular, minha esposa viu, a Maria Clara, uma mensagem falada que eu mandei pelo WhatsApp para várias emissoras de rádio, televisão, para jornais, dia 7 de abril. No dia 7 de abril, nós tínhamos o registro até então, que era da noite de dia 6, de 566 mortes no estado de São Paulo. No dia 8 de abril, eu mandei uma mensagem escrita para jornais, para televisão, rádio, para tudo. Uma mensagem escrita explicando a realidade e o perigo do transporte coletivo. E no dia 8 de abril, nós tínhamos 667 mortes, que já para o dia 9, ou seja, no final do dia 8, já aumentou mais ainda. Ou seja, 566 pessoas morreram até o dia 7. E eu fiz a mensagem. Essa mensagem explicando a realidade do coronavírus. Mas eu não sei por que, talvez eu saiba, mas sem condições de provar. Por que é? Que esse assunto foi pouco falado. Talvez seja mentira minha, seja um sonho, uma ilusão. Mas eu tenho a impressão de que grandes empresas desse setor financiam campanhas eleitorais. Posso estar enganado também de que eu já ouvi falar de que também existe um financiamento para viagem. O cara vai viajar uma autoridade importante com a família, olha, eu tenho que ir para a Europa. Quantas pessoas? Eu, minha esposa e dois filhos. Ah, então está bom. É no mínimo uma passagem, né? Pode ser. Apenas um... Eu me lembro do Shakespeare, tem a sonho de uma noite de verão. É uma peça. Eu comprei um montão de livrinhos do Shakespeare, cada um de uma peça. Tem a sonho de uma noite de verão. Talvez eu tivesse sonhado também, né? É um sonho. Talvez eu tivesse sonhado que os prefeitos, governadores e outros políticos mais poderiam entender que esse assunto é proibido. Eu citei 7 de abril e 8 de abril, porque minha esposa achou isso. Eu mandei. Até por coincidência, eu acabei de mandar mensagem para o meu filho, Ricardo, e para uma assessora minha chamada Rose. Aí, daí, cinco minutos, meu genro ligou. Ô, a Clara está no telefone? Está no WhatsApp? Não. Eu vou clonar o seu WhatsApp. Clonar naquele momento. Acabei de mandar mensagem, em cinco minutos clonaram o meu telefone, porque nós recebemos uma mensagem, que seria do Carlão Pinhatari, que não era, lógico, de que ele estava pedindo para colocar um código e tal, porque o telefone estava sendo clonado. Bom, apenas como registro. Então, aí, nessas mensagens, eu falei que nós estávamos jogando vírus para os bairros periféricos, Brasilândia, por exemplo, Sapopemba, eu não citei esses nomes, estou citando agora, e de que o Brasil ia ter problemas terríveis, porque o transporte coletivo estava levando a essa doença. Olha a hipocrisia. Eu falo sozinho, será que é só eu que tenho independência para falar? Por que os órgãos de comunicação não repercutiram isso daí? Antes de morrerem as pessoas, eu citei o exemplo de 566, mas antes disso eu já estava alertando, o vírus veio alojado dentro das pessoas, veio de avião, em alguns casos de navio. E aí, como é que esses vírus atingiriam a periferia? As pessoas pobres, eu não gosto de usar o termo pobre, mas para ficar fácil o entendimento, atingiriam pelo ônibus, pelo metrô, pelo trem, ônibus superlotados, pessoas encostadas umas nas outras, respirando o mesmo ar. Ah, não, vamos fechar o barzinho? A lojinha, aquela loja que vende botão, tem que fechar. Mas, no primeiro momento, São Paulo, capital, transportava cerca de 16 milhões de pessoas por trem, que vinha ali da região também, metrô e ônibus. Só de ônibus, mais de 8 milhões eram transportadas. Aí, fizeram esse distanciamento. Olha que bonito o nome, distanciamento! Coisa de hipócrita! Não sei! Aliás, eu sei, é hipócrita, não é idiota, não. Idiota é aquele que mente e acredita na própria mentira. Hipócrita! Aquele que cria a história para enganar as outras pessoas. Os ônibus se transportavam, 8 milhões de pessoas. Aí, diminuiu. Esse transporte caiu para 3 milhões, talvez. Mas, são 3 milhões de pessoas. Olha, e essas pessoas transportadas de forma irresponsável. Muitos motoristas de ônibus morreram. Cerca de 200 ou mais conseguiram adquirir a doença. Eles trabalhavam no ônibus. E o motorista que morreu, ele estava lá na frente. Ele não estava no meio dos passageiros. Mas, muitos morreram. Muitos morreram. Os números informados para a população, 11 mil, 12 mil, esses números são mentirosos. Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, e, principalmente, no Norte e Nordeste, eles não têm a realidade dos números. Em Manaus, eles não têm. Em Manaus, como é que o vírus caminhou? Caminhou. Lá, eles têm muito turismo. Muita gente vai do mundo todo para conhecer a floresta. E aí, depois, o vírus andou de ônibus, de barcos. Eu, inclusive, uma senhora lá falou que não é só o ônibus, são os barcos que levaram para as cidades ali, através dos rios. Então, ah, vamos fechar o boteco. Não, tudo bem. Vamos fechar a lojinha. Tudo bem. Mas e o ônibus que levava as pessoas aglomeradas? Será que é só eu que sei disso? Ou será que é só eu que tenho independência para falar? Que eu não tenho financiamento do empresário desse setor? E eu falei isso tudo nas mensagens que eu mandei para a órgão de comunicação, mandei para todos os cantos. E o ônibus continua no caixão, eu sou solado ali. E eu fiz sugestão na época, só levar a gente sentada. Tiraram os ônibus da linha. Ah, diminuí, vamos tirar o ônibus da linha para o passageiro entrar mais empelotado. E lá nos pontos, todo mundo aguardando um pertinho do outro. Mas será que ninguém enxerga isso? Eu sou cego. Fiquei cego em 1986. E eu enxerguei isso tudo. Mas por que as pessoas que enxergam não falaram? Nós não teríamos tanta dor. Existem milhares de pessoas que ficam numa fila esperando o respirador, esperando a UTI, e não conseguem. Ah, mas a gente pobre, eles falam. Aí tem que morrer. Tem que morrer muita gente, muita gente se afetada para pegar a defesa. É uma covardia o que se faz nesse país. Muita gente tinha que ir para a cadeia. Porque eles não mataram uma pessoa. Estão matando milhares de pessoas. E o comércio parou. Tudo bem que pare. Mas você parar o comércio e deixar o ônibus transportando milhões de pessoas nessas circunstâncias, agora estão querendo mudar. Mas a periferia das capitais brasileiras, a periferia já recebeu vírus, já recebeu a doença. Aí, agora a doença lá não precisa do ônibus, não. Está lá na comunidade. É orgânica. Vai de um para um, de outro para o outro. E as pessoas morrem. E não são idosos apenas, não. Jovens, moças lindas, rapazes bonitos. Cheios de vida e de esperança, morrendo ali. E a família chorando. Mas e as autoridades? Agora vão colocar máscara. Eu falei da máscara lá atrás, no dia 7 de abril. Eu tenho registrado, hein? Isso é o que eu tenho documentado. Dia 7, dia 8 de abril. Falei de que tinha que viajar um em cada poltrona, com máscara. Não. Mas não ouviram. Por que que não ouviram? Por que que eles não falam? Existem assuntos proibidos nesse país. Eu ainda estava conversando com o nosso líder, o Vinícius. Pra concluir, deputado. E falei que o Brasil vai mudar quando tiver um povo consciente disso tudo. Que houve, entende e cobra. Mas enquanto eu ficar falando pro deserto. Não. Nada acontece. E essas mortes? Milhares de mortes. Quem é responsável por elas? Pra concluir, deputado. Só isso. Muito obrigado.